Boa noite galera do Frutifos Orgânicos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui só vim agradecer a todos que participaram da nossa enquete do nome novo do canal relacionados a rosas, com ênfase a rosas do deserto, tá certo? Queria agradecer a todos que participaram, ajudou muito nesse quesito. O canal já foi criado, vou estar mostrando para vocês aqui agora o nome do canal, já o canal na verdade, então é cultivando rosas do deserto, na descrição deste vídeo e logo abaixo aí no comentário fixo, eu já vou deixar o link aí para vocês, para quem quiser entrar já participar aí, ok? Então beleza pessoal, conto com a colaboração de todos aí para quem pediu e principalmente está aí então o canal criado, basta entrar e breve já estarei postando um novo vídeo aí, já está preparado o vídeo, beleza pessoal? Vou estar deixando então na descrição deste vídeo e no comentário fixo aí abaixo o link para você participar deste novo canal, beleza? Se inscreve lá e compartilha aí, valeu!